Os pagamentos do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás foram antecipados pelo governo federal. Os repasses serão feitos a partir de 11 de outubro. Quem traz os detalhes pra gente sobre o assunto é Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Os benefícios serão depositados uma semana antes do previsto, né? Originalmente, a data de início dos pagamentos era no dia 18 desse mês, né? Conforme o novo calendário, né, divulgado pelo governo, começa com os beneficiários com o NIS final 1 até chegar àqueles com o NIS final 0 no dia 25 de outubro. No caso do Auxílio Brasil, o valor é de 600 reais. No total, serão repassados cerca de 12 bilhões de reais. Já o Auxílio Gás, né, que é equivalente ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos, o montante repassado será de 650 milhões de reais para cerca de 6 milhões de famílias, né? O dinheiro é depositado em uma conta poupança digital da Caixa e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tenner. Também pode ser utilizado por meio de cartão para pagamento em estabelecimentos comerciais, como supermercados e farmácias, por exemplo. Em caso de dúvida sobre os auxílios, o beneficiário pode ligar gratuitamente para o número 121. Ontem, em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, a presidente da Caixa, Daniela Marques, disse que mais de cerca de 20 milhões de famílias serão beneficiadas com esses pagamentos. Vamos assistir. Além das 21 milhões de famílias, a maioria das famílias chefiadas por mulheres, então são 17 milhões e 200 mil mulheres que vão estar recebendo benefícios e são mais, no total, 12 bilhões e meio de reais que serão pagos agora a partir do dia 11. O Ministério da Cidadania entrou em contato com a Caixa e pediu que a gente antecipasse e assim será feito.